Dona Claudinete admite que ainda tem receio em acionar um motorista por aplicativo. Hoje em dia tá muito arriscado a gente entrar no carro de qualquer pessoa sem ser e não ter conhecimento, né? E o medo dela não é totalmente sem razão. Nas últimas semanas, dois casos deixaram a população goianiense assustada. No setor São Francisco, um motorista de aplicativo foi preso depois de dopar, roubar e estuprar uma passageira. E na Vila Americana do Brasil, um homem foi preso depois de estuprar uma jovem de 19 anos que estava na porta de casa. O homem também trabalhava como motorista de aplicativo e tinha várias passagens pela polícia, por latrocínio, associação criminosa, violência doméstica e lesão corporal. Atualmente, três aplicativos concentram o transporte de passageiros em Goiás. Nem todos exigem do motorista um certificado de bons antecedentes criminais. Mas uma lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer exigir que todo profissional apresente uma certidão de ficha limpa, antes de começar a rodar. Anualmente, a ausência de antecedentes criminais terá que ser comprovada por certidões negativas. O deputado Jefferson Rodrigues, autor do projeto de lei, destaca também que o motorista teria que passar por uma avaliação psicológica a cada seis meses. Para que as pessoas tenham esta segurança de saber que está pegando ali um aplicativo com uma pessoa que ela não poderá ter de forma alguma um questionamento das segundas intenções desse motorista para com ela. O projeto ainda precisa ser aprovado na casa e sancionado pelo governador. Nas ruas, a população aprova a ideia. Eu acho que é melhor, né? Ter mais segurança. Tá certo, não pode não, né? Porque o que anda acontecendo por aí nos últimos dias, né? Eu acho certo. A pessoa tem a ficha limpa para ser o motorista. Eu acho que é uma espécie.